Oi pessoal, eu sou o Rodrigo, eu sou professor aqui na Escola Modelo Design, também faço o curso Artirinhas, que é o curso de Cartoon. Eu estou começando um pouco nessa área tanto de professor desse mesmo curso quanto de aluno e eu estou passando por uma experiência maravilhosa de estou sentindo que o meu traço está se desenvolvendo, eu estou desenhando mais rápido, está sendo muito bom para mim. Assim, o curso de Cartoon, os desenhos são mais simples, é mais fácil de você visualizar as formas, por exemplo, os triângulos, os quadrados, os círculos, é muito mais fácil de você visualizar do que um desenho complexo, como um Dragon Ball, uma Marvel, um DC, um Batman, Iron Man, por exemplo. E eu tendo essa base no curso Artirinhas, eu consigo aplicar isso quando eu vou desenhar algum personagem, como o Vegeta que eu fiz recentemente, eu consegui desenhar ele mais fácil, enxergar ele mais fácil. Muita gente pensa que você desenhar é só você chegar lá e fazer e basta você ter traço, ter habilidade de desenho, mas o principal, na minha opinião, que eu estou vendo mais agora é na sua visão, o que está na sua cabeça, como você enxerga a forma, como que você desenvolve isso. Por exemplo, para você desenvolver formas em ângulos diferentes, você conseguindo enxergar toda a estrutura, enxergando essa parte básica de quadrado e círculo, você conseguindo virar essas formas dentro da sua cabeça na hora de você aplicar para o papel, é muito mais fácil. E é isso. E é isso. O que é isso?